O que é a teoria do ordenamento jurídico? Uma vez, enfim, no início dos estudos de direito, logo no primeiro ano de estudo, uma outra vez ali na metade da graduação, outra no final, ou ali no início do mestrado e outra, enfim, depois de alguns anos de prática profissional. Por quê? Porque a cada leitura você vai perceber uma camada diferente da discussão. Eu gosto de fazer uma comparação entre esse livro e a obra O Pequeno Príncipe, do Antua Sainz Perri, que é uma obra, enfim, que nós podemos ler enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto, enfim, adulto, enquanto uma pessoa também já com mais trajetória de vida. E a cada leitura, apesar, enfim, de ser o mesmo texto, nós vamos perceber coisas diferentes, camadas diferentes no mesmo texto, na mesma narrativa. Em termos do Roberto Bobbio, temos essa mesma característica, né? E para quem está fazendo uma primeira leitura, uma recomendação que eu faço é, preste muita atenção aos conceitos que são debatidos. Outras questões mais elevadas, mais desenvolvidas ali, né? Para ter uma plana compreensão, será preciso ler outras coisas, ter mais, enfim, conhecimento sobre positivismo jurídico, filosofia do direito e outros conceitos ali próprios da teoria do direito. Por isso que, para uma primeira leitura, basta compreender muito bem os conceitos que ele propõe, que ele apresenta e que ele defende. Já nas partes ali que ele está dialogando com os críticos, refutando outros modelos, justificando por que determinada resposta ele considera que não é mais adequada, isso já fica para camadas mais elevadas do estudo, né? Que vocês podem fazer, enfim, conforme o nível que vocês estão na trajetória jurídica de vocês, né? Como esse vídeo é direcionado especialmente para quem está iniciando o curso de direito, a minha abordagem, portanto, é introdutória. Quem for um leitor mais avançado, um jurista já experiente, com certeza aí vai ver que o propósito da minha exposição não é, de fato, aprofundar alguns conceitos, algumas discussões, enfim, que Bobio traz no seu texto, né? E sabendo disso, sabendo, enfim, que é uma leitura que tem que ser feita mais uma vez, quero trazer aqui o essencial, o determinante para uma primeira leitura. Na verdade, um pouquinho mais, né? Quando vocês compararem aquilo que eu estou expondo com aquilo que Bobio diz no texto, obviamente o que ele diz, o que ele traz é mais aprofundado, é mais rico em termos de análise. Por outro lado, essa videoaula serve para atender o propósito ali de facilitar essa primeira leitura, que por vezes, enfim, para um instante de direito é um pouquinho turbulento. E, pois bem, quero comentar capítulo por capítulo ao longo dos livros para, enfim, que nós possamos ter uma compreensão melhor. E o primeiro capítulo do livro é o mais tranquilo, é o mais fácil de ser lido e a discussão que ele traz é relativamente simples, né? A afirmação chave que Bobio traz é que uma norma jurídica sozinha não existe. E é por isso que nós precisamos de uma teoria do ordenamento jurídico e não apenas uma teoria da norma jurídica. A teoria da norma jurídica é importante, ela tem todo o seu valor. Nós podemos pegar a norma jurídica e tomá-la como objeto de estudo independente. Por outro lado, a partir do momento que eu coloco ela no ordenamento jurídico, a discussão fica muito, mas muito mais rica. E é isso que Nuberto Bobio traz para nós, quer colocar, enfim, nesse contexto da discussão, né? E até uma menção que ele faz, uma menção muito importante de ser feita, o primeiro jurista que se atentou para uma necessidade de uma teoria do ordenamento jurídico foi o Santi Romano. E o Nuberto Bobio, alguns anos depois, algumas décadas depois, entregou ali a teoria do ordenamento jurídico, né? E até ele acusa ali os juristas de não enxergarem a floresta por ficarem com o olhar fixado nas árvores. Ou seja, fica olhando apenas a norma jurídica e não vê o todo do que ela compõe. E, obviamente, que isso é uma análise incompleta. E Bobio, nesse contexto, ele menciona para nós duas principais razões pelas quais nós devemos considerar o todo. O ordenamento jurídico em sua integralidade, não apenas a parte, enfim, a unidade ali, que no caso é a norma jurídica. A primeira razão para isso é mais simples. Eu preciso disso porque algumas normas jurídicas não têm sanção. Bobio vai defender norma jurídica como aquela norma cuja execução é garantida por uma sanção externa e institucionalizada. Se eu pego alguns comandos normativos, eu não vejo neles a sanção, aquilo que vai garantir a execução daquele comando, no seu próprio texto, na sua própria normatividade ali, né? Não está lá. Se eu pego, por exemplo, o artigo 5º, inciso 3 da Constituição Federal, que proíbe, enfim, tortura, tratamento desumano, degradante ou cruel. Qual que é a sanção daquele artigo? Não tem lá. Nem todo artigo vai ter uma consequência jurídica clara diante, enfim, do seu descumprimento. E daí, em várias situações dessas, enfim, né? O que acontece? Eu vou ter que interpretar aquele artigo, aplicar aquele comando que ele traz, dentro de uma maior conjuntura que nós só vamos encontrar a partir do sistema. Uma coisa é analisar um objeto isolado e outra coisa completamente diferente é o analisar esse objeto dentro do seu conjunto, dentro do sistema que ele compõe. A análise dentro do sistema é muito mais rica, é muito mais complexa, né? Uma coisa é fazer um exame em laboratório, escolhendo todas as questões e circunstâncias externas. Outra coisa, na realidade, são coisas diferentes e Bob chama atenção para isso. Nem toda norma jurídica vai ter ali a sanção clara imediata. O que ele está querendo dizer nas entrelinhas e também outros autores posteriores a eles vão reforçar, é que para interpretar uma norma, para aplicar uma norma, para que ela possa produzir seus efeitos, não basta olhar uma norma, eu tenho que olhar o todo. O todo dá mais sentido a uma norma jurídica. E a segunda razão que nós devemos mencionar, pela qual nós precisamos de uma teoria do ordenamento jurídico e que a teoria da norma jurídica é insuficiente, é que existem fenômenos que surgem apenas na relação entre normas jurídicas. Nós, juristas, não podemos apenas, enfim, ler e tentar aplicar de forma isolada um artigo do Código Civil ou do Código Penal. Não, nós devemos aplicar todo o ordenamento jurídico. Por óbvio, algum artigo do Código Civil ou Código Penal vai ter ali uma maior pertinência em relação a determinado caso concreto. Mas eu tenho que interpretar essas regras dentro de uma sistemática maior. E dentro dessa sistemática maior, enfim, que é a segunda razão pela qual nós precisamos de uma teoria do ordenamento jurídico, Bob diz, né, surgem fenômenos que só podem ser problematizados, postos, discutidos a partir do conjunto de normas. E são três fenômenos. O fenômeno da unidade, o fenômeno da completude e o fenômeno da coerência. Para cada um desses fenômenos, Bob dedica um capítulo de sua obra, né? O capítulo 1, ele justifica a necessidade do ordenamento jurídico. O capítulo 2 trata da unidade. O capítulo 3, do problema da coerência. O 4, o da completude. E o 5, ele fala um pouquinho, de forma bem rasa, introdutória, mas trazendo ali conceitos essenciais da relação entre ordens jurídicas, né? E entre ordenamentos de outros tipos que não jurídicos. Mas esse é um ponto mais tranquilo que deixaremos para o final da discussão. Sabendo que existem fenômenos que partem, surgem apenas em relação das normas, a última questão, enfim, que Bob coloca e que serve como transição para o próximo capítulo é que ele faz um exercício mental e questiona, tá, mas será que seria possível haver um ordenamento jurídico, ou enfim, pensar num sistema jurídico apenas a partir de uma norma? E essa norma poderia ser alguma coisa assim, abre aspas, né? Aquilo que o soberano comandar é obrigatório. Fecha aspas. Será que seria possível pensar todo o sistema jurídico a partir disso? Sei lá, o que a autoridade X falar é obrigatório, ponto, acabou. Bob entende que não. Porque cada pronunciamento posterior, comandando, mandando, desmandando, alguma coisa, por sua vez, seria uma norma autônoma. Então, toda forma de organização normativa que tem ali uma dimensão jurídica, precisa de uma pluralidade de normas. E, repito, analisar uma norma isolada é uma coisa, nós já fizemos isso em vídeos anteriores, outra coisa é analisá-la a partir do todo. E, superado, enfim, essas questões introdutórias, né, quero colocar para vocês a questão fundamental do capítulo 2 da teoria do ordenamento jurídico do Bob, né, que é o seguinte, como que uma pluralidade de normas forma um conjunto? Como é que essa diversidade de normas forma uma unidade? E Bob, até a poética, ele fala, né, existem tantas normas no ordenamento quanto as estrelas no céu, né, mas, deixado essa poesia de lado, quando nós vamos analisar o conjunto de normas, nós temos um problema significativo. Por quê? Porque eu tenho normas dos mais diversos tipos, provenientes das mais diversas autoridades, e parece que lá, às vezes, não se conversam. Eu tenho normas de saúde municipais, estaduais, federais, eu tenho a Constituição Federal, a Constituição do Estado, eu tenho contratos que nós fazemos, eu tenho o regimento interno da universidade, eu tenho o tratado internacional que o Brasil faz parte, tem muitas normas por aí. E outra, nem todas são escritas. E nesse contexto surge um problema que Bob e a teoria do direito, enfim, né, buscam enfrentar, que é, como é que nós podemos dar uma unidade a essa diversidade de normas jurídicas? E essa é uma resposta longa, é uma questão complexa, é uma questão, enfim, que estou simplificando bastante aqui na exposição, e eu vou respondê-la nesse vídeo de duas formas, né. A primeira forma é a forma curta. Resposta curta, depois fazendo uma resposta mais desenvolvida, desobrando alguns detalhes, né. A resposta curta diz que o que garante a unidade do ordenamento jurídico é que todas as normas têm como base o mesmo fundamento, que é uma norma fundamental. E é assim, de forma bem resumida, apesar das normas serem de diferentes tipos, serem provenientes de diferentes autoridades competentes, todas elas fazem referência ao mesmo fundamento último de validade, que é uma norma fundamental. Mas para chegar nesse raciocínio, Bob, ele faz passos mais detalhados, mais minuciosos. O percurso dele, no capítulo 2, é mais extenso do que simplesmente, enfim, apresentar essa resposta, né. E para fazer isso, e vamos ter em mente aqui determinado modelo hierárquico de normas, aquele modelo piramidal, que é frequentemente usado como ilustração base para exemplificar a ordem jurídica do país, quando nós pensamos nesse modelo, Bob fala que nós podemos pensar o modelo jurídico, a origem das normas, a partir de duas fontes diferentes, né. O primeiro ponto, enfim, da resposta longa, é que há mais um tipo de fontes pelas quais eu posso pensar a origem das normas. Eu terei fontes que Bob vai chamar reconhecidas ou recepcionadas e outra fonte que seria delegadas. A primeira forma ali, né, que Bob vai falar, né, para trazer para nós, é que nós, no nosso ordenamento jurídico, nós temos fontes, várias fontes. Ele fala, as fontes podem, o ordenamento jurídico pode ter fontes simples ou complexas. Fontes simples, eu só tenho apenas uma fonte possível. complexas é quando são várias. Por exemplo, jurisprudência, leis, contratos, índices particulares, tal. E nós, no Brasil, enfim, temos várias fontes, isso é o primeiro ponto que eu trago. Essas normas, por sua vez, elas podem ser reconhecidas ou delegadas. Porém, para Bob, o que vai interessar para nós são as fontes delegadas. Por outro lado, ele faz um parênteses significativo em relação às fontes recepcionadas. Basicamente, as fontes recepcionadas são aquelas provenientes de uma ordem jurídica anterior, de uma ordem social anterior, ou, enfim, numa normatividade social anterior à nossa própria Constituição. A delegação é, uma vez que eu criei a Constituição Federal, como é que eu distribuo a criação, a atribuição de competências, a distribuição de poderes, dentro de uma ordem jurídica? Pois bem, sabendo que existem várias normas jurídicas, várias normas, enfim, dentre essas várias normas existem as normas jurídicas, surge a seguinte questão. Eu criei uma Constituição nova. Qual que é a relação dessa ordem jurídica nova, encabeçada por essa Constituição nova, em relação a tudo que é pretérito e externo ao direito? Bob diz para nós que há dois modelos explicativos para isso. E ele não toma partido nessa questão. Por óbvio, o positivismo jurídico adota um deles. Mas Bob, enfim, acaba não manifestando de forma clara, direta, a sua pretensão. Mas quais são esses dois modelos? É o modelo de Thomas Hobbes e é o modelo de John Locke. São autores que nós já discutimos em vídeos anteriores, que Bob já dedicou várias páginas no texto Positivismo Jurídico, além de ter livros específicos para comentar a obra desses autores em particular. E no capítulo 2, da Teoria do Ordenamento Jurídico, ele retoma a discussão desses autores. O que Hobbes disse? Hobbes diz que, uma vez criado um poder novo, um poder soberano novo, ele não está obrigado a recepcionar nada do que é anterior. Por outro lado, Locke tem aquela resposta contrária. Locke fala, uma vez que o poder é criado, ele deve cumprir uma finalidade que é propiciar melhores condições para a realização de certos direitos naturais que são anteriores ao próprio poder, ao próprio Estado, ao próprio direito positivo. E daí surgem duas perguntas, enfim, que a gente vai responder nesse ponto sobre fontes recepcionadas a partir de Hobbes e Locke. A primeira pergunta é, existem limites em relação ao direito anterior ou o novo direito pode fazer tudo do novo? É, romper, enfim, com a tradição. Hobbes diz que sim. Hobbes afirma essa questão, né? A partir de, se amanhã eu criar uma nova Constituição, ela pode ser completamente oposta do nosso direito atual e dos nossos costumes atuais. John Locke diz que não, por conta de características de suas próprias filosofias, cujos vídeos, enfim, nós já tivemos ocasião de, enfim, cujo conteúdo já apresentei em outros vídeos, né? Até vou deixar na descrição desse vídeo para facilitar o trabalho de vocês, caso haja necessidade, de aprofundar os conceitos desses autores. Segunda pergunta é que ambos respondem de forma diferente. Pergunta é, todo e qualquer conteúdo pode ser direito? Hobbes diz que sim. desde que seja emanado de um poder soberano, John Locke diz que não. Por quê? Porque ele vincula, limita o direito positivo em relação ao direito natural. E daí quando eu discuto essas questões de fontes excepcionadas ou delegadas, fato é, o positivismo jurídico parte do modelo roubizeno. Parte do modelo em que ele fala que essa questão de elementos externos é um problema de outras ciências, de outros saberes. mas Bob deixa muito claro. Há mais de um modelo específico sobre isso, mas ele, enquanto positivista jurídico, enquanto ali tendo uma pretensão, um objetivo de fazer uma ciência do direito, por obra ele fala. Do ponto de vista do positivismo jurídico, que visa conhecer a estrutura do direito, a posição roubiziana é mais explicativa e acaba sendo recepcionada pelo pensamento dele. Não é que ele quer que o direito seja despótico, totalitário, nem nada do tipo. Mas, as premissas que ele acaba adotando podem vir a permitir esse tipo de coisa. Mas, friso, sobrinho isso. Isso não é um problema próprio da teoria do ordenamento jurídico. A teoria do ordenamento jurídico quer investigar fenômenos internos do direito. E essa é uma questão que ele fala, passa por essa questão da unidade, só que não é o determinante aqui. Não é o determinante optar pelo sistema de Hobbes ou de John Locke. Fato é, a teoria do ordenamento jurídico problematiza essa questão da recepção. E, dentro do ponto de vista do positivismo jurídico, essa é uma questão externa. Daí ele não interessa jogar esse debate. Daí ele faz esse recorte. Superado isso, pois bem, fato é, o poder constituinte, enfim, o poder criado ali para criar o direito, para Locke vai ser limitado, para Hobbes não vai ser limitado. E ali a gente vai ter uma discussão sobre fontes recepcionadas. O segundo tipo de fontes são chamadas fontes delegadas. Crie a Constituição Federal, quer seja recepcionando as normas sociais anteriores e as normas jurídicas anteriores, quer não. E agora eu tenho o problema de regulamentação social, né? Que eu vou ter que distribuir o poder para a criação de normas. E ali, essas normas vão ser derivadas, deduzidas, enfim, ali, de prescrições da minha Constituição Federal. E a Constituição Federal vai dividir o poder de duas formas. De uma forma vertical e de uma forma horizontal. De uma forma vertical, enfim, tendo uma ideia ali de cima para baixo, eu teria uma divisão de poderes entre estados, municípios, união, municípios e distrito federal. Claro, há algumas matérias que são consideradas de competência concorrente, como, por exemplo, a saúde, e isso implica ali que cada estado, cada município e também a união trazem normas específicas sobre como que a gente deve se portar em termos de saúde pública. Por outro lado, há matérias legislativas que competem exclusivamente à união definir como que vai ser para todo o estado brasileiro, como, por exemplo, direito penal, direito civil e também ali direito eleitoral. Essa é uma discussão que veremos em direito constitucional, em vídeos, enfim, de direito constitucional em outras oportunidades. Dito isso, quero mencionar para vocês também ali a distribuição horizontal de competências, de poderes, que é feito entre legislativo, executivo e judiciário. Judiciário faz normas, ele faz normas individuais, especialmente, além de controlar a legalidade, a validade das normas provenientes do executivo e do legislativo e cada poder, a sua forma, vai fazer suas normas. Lembrando que existe ali esses poderes também no nível estadual, distrital e alguns deles, exceto o judiciário, na verdade, também no nível municipal. Mas tudo isso, os poderes delegados vão variar conforme o Estado. Se é Brasil, se é Argentina, Estados Unidos, o que eu passei para vocês é sobre o Estado brasileiro, sobre Brasil, especificamente. E a partir do momento que eu tenho ali uma autoridade que vai delegar normas, eu posso fazer toda aquela dedução daquele sistema piramidal atribuído à Hans Kelsen, que eu tenho uma autoridade competente que delega poderes para outra autoridade, que delega poderes para outra autoridade, que delega poderes para uma autoridade de base. E a partir do momento que a gente faz essa dedução, nós podemos também fazer uma reconstituição desse mesmo raciocínio. Nós podemos ir para uma norma que está na base do ordenamento e chegarmos até a Constituição Federal através de algumas perguntas. mas, como assim? Pois bem, vamos imaginar que determinado professor faz um comando em sala de aula. Esse comando, por sua vez, é autorizado pelo regimento interno de determinada universidade, que por sua vez tem o reconhecimento do MEC, que por sua vez, enfim, tem ali normas autorizando seu funcionamento, que por sua vez essas normas foram criadas seguindo os processos, os trâmites da Constituição Federal. Por trás de cada comando, eu vou ter uma autorização anterior, né? Que foi... Que delegou a permissão para fazer aquele comando. Como, por óbvio, o soberano não consegue comandar tudo, ele vai comandar quem pode comandar, né? E nesse contexto, Bob apresenta para nós ainda no capítulo 2 uma classificação do que podemos chamar de normas secundárias, ou seja, normas sobre normas, como Hans Kelsi colocou. Só que aqui ele deixa um pouquinho mais desdobrado o conceito, né? Ele fala que existem normas que obrigam obrigar, obrigam proibir, obrigam permitir, ou que proíbem obrigar, proíbem permitir, proíbem obrigar, que é basicamente o quê? São normas sobre normas, comandos sobre comandos, comandos sobre um comando que será dado na base ali da cadeia, né? Da cadeia normativa. Por exemplo, quando eu tenho lá artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, são obrigações que vão recair, enfim, em relação a autoridades competentes que vão cuidar ali de emendar a Constituição, né? É uma proibição que vincula a atividade da produção de normas, e isso vai se repetir em vários momentos na Constituição Federal, quando nós mencionamos ali normas secundárias. Pois bem, fato é, vamos tentar recapitular alguns pontos que nós vimos. Eu tenho um ordenamento jurídico que é composto por várias normas, e eu não tenho a necessidade de recepcionar normas anteriores. Claro, alguns autores vão ser partidários disso, mas não um positivismo jurídico. E dentro da minha hierarquia de normas, da minha pirâmide de uma ordem jurídica brasileira, por exemplo, eu tenho todo um sistema de delegação normativa, de normas secundárias que vão, enfim, atribuir comandos para que autoridades atribuam comandos. Mas ainda eu não resolvi o problema do fundamento último de validade. todas as normas fazem referência à Constituição Federal. E a Constituição Federal? Da onde que vem? E aqui, nós resgatamos um conceito que nós vimos já em Hans Kelsen, na obra Teoria Pura do Direito. E a resposta da questão inicial que formulei, como formar um conjunto através das pluralidades de normas. Da norma constitucional até um contrato entre dois particulares que estão lá na base da pirâmide, todas as normas vão ter como fundamento último de validade uma mesma norma fundamental. Eu posso perguntar por que eu devo obedecer um guarda de trânsito e vai ter ali uma permissão para ele fazer aquilo que vai, por sua vez, se montar à Constituição Federal. E eu posso perguntar por que devo obedecer à Constituição Federal? E quando nós chegamos ali na norma mais elevada de uma ordem jurídica, nós não temos mais para onde recorrer dentro do direito posto, dentro do direito positivado. E ali, Kelsen e Bob jogam a pergunta para um outro âmbito. Falam, do ponto de vista externo, pressuposto ao direito, eu posso falar que existe uma norma fundamental que vai ser o fundamento para todo o restante. Tá, mas o que é essa norma fundamental? Bem, de um ponto de vista material, vai ser o ato fundador de determinada Constituição Federal que vai desencadear todo o comando normativo. E Bob, ele menciona algumas hipóteses possíveis para isso, mas, por óbvio, como é um problema externo ao direito, que nem o problema da recepção, ele não toma uma posição definitiva em relação a essa questão. Mas ele menciona, pode ser a crença em Deus, um regime teocrático, por exemplo, é partidário desse modelo, pode ser ali a crença numa lei natural, pode ser um contrato social, mas a melhor resposta que ele tem e a resposta que no Brasil nós adotamos atualmente é que existe um poder constituinte, um poder de constituir uma nova Constituição que será a base de um ordenamento jurídico. Quando nós olhamos esse poder constituinte, podemos fazer a referência ao povo. Nós, povo, população, somos titulares desse poder constituinte de criar uma nova Constituição. Mas para analisar esse conceito de poder constituinte, já teríamos que adentrar a matéria de direito constitucional, que, enfim, não é o objeto desse vídeo aqui específico. Mas, mencionando de forma breve, artigo 1º, parágrafo único da Constituição, diz lá, faz uma referência à titularidade e também ao exercício desse poder constituinte, desse poder de fundar numa ordem jurídica. Em última instância, a razão pela qual nós obedecemos à Constituição Federal é que nós mesmos fazemos parte dela, né? Nós somos à vontade dela. Sei que talvez essa não seja uma resposta boa, mas é a resposta que o Brasil acaba adotando dentro do seu texto constitucional, né? E a Constituição Federal, então, portanto, parte, tem como fundamento, na verdade, uma norma fundamental que pode ter todas aquelas considerações complementares que nós vimos já em Hans Kelsen, que é uma referência última de validade, busca resolver um problema de um regresso infinito, tem uma natureza hipotética, tal, e ela por si mesmo não tem fundamento, né? A questão, a investigação do fundamento de uma norma fundamental é problema de outros saberes, de outras ciências, que não é uma ciência do direito. Vai ser problema da política, da filosofia, da sociologia, mas não dos juristas, não do positivismo jurídico. Pessoal, essas são as linhas gerais do nosso primeiro vídeo sobre teoria do ordenamento jurídico de Anoberto Bob. Próximo vídeo, comentarei o capítulo 3 da obra.